Meu Deus, eu sabia. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa com o meu Zeca. A culpa é minha. Eu não podia ter permitido que ele fosse pra aquela mansão sozinho. O lugar dele é aqui, junto da gente. Eu também devia ter arranjado um jeito de ficar perto dele, de ficar junto com ele. Graças a Deus você não tava com ele. Se o golpe da Marta conseguiu derrubar o Zeca, que tem poderes, imagino que não teria feito com você, meu amor. Mas onde será que ele tá? Como será que ele tá, meu Deus? Eu não vou conseguir ficar aqui sem poder fazer nada. Eu não tô me sentindo bem, tia. O que você tem? O que você tem, amor? Você tá gelada, Bia. Você tá nervosa. Calma. Calma, respira fundo. Tenta ficar tranquila. Eu preciso dar um jeito de ver o Zeca. Quem sabe se eu for até a mansão... Eu vou com você. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não põe os pés naquela casa. Seu pai enlouquecesse e soubesse que você saiu daqui agora. Eu preciso entrar lá. Eu preciso conseguir entrar lá. E se Deus quiser voltar com boas notícias... Reza, Bia. Reza pelo nosso Zeca. Ai, meu Deus, Roger. Isso deve tá doendo demais. Não, não tá não, Matidona. Tá na boa. Pode fazer o curativo tranquilo aí. O meu maior medo é que... É que você foi mordido por uma vampira. Será que você não vai... Virar vampiro? Eu? É ruim, Matidona, ter o cara de murceu. Não brinca, Roger. Isso pode, no mínimo, infeccionar. É? É, Matidona, fica tranquila, Matidona. Fica tranquila que eu tenho saúde pra dar e vender, Matidona. É... Não tem perigo. Tem perigo, sim, senhor. Tem? Infelizmente, você tá correndo risco depois desse ataque. É. Não tem outro jeito. O que que foi, Zô? O que que é isso? Água benta. Água benta? Eu sinto muito, meu querido. Mas vai ser pro teu bem, viu? Vamos lá? Zô! Zô, por que que você fez isso, Zô? Matilde, eu não quero te assustar. Mas o Roger pode virar um vampiro depois dessa mordida. Ou então, um meio vampiro, como o Bartô. A Marta pode ter sugado um pouco do sangue dele. Nós não podemos arriscar. Não vê o que o Vítor fez com a ciça. Não. Nós temos que esperar tudo desses seres malvados. Meu Deus do céu, Zô. Toma conta dele. Eu tenho uma coisa muito importante pra fazer. Fica aqui, minha filha. Nunca fiz experimentos em seres metade humanos, metade vampiros. Já fiz em humanos, em vampiros, em animais. Na sua maioria, morcegos. Porque sou uma cientista da medicina vampírica. Agora, só depois que criei Pandora, que é meio a meio, como Zeca, foi que comecei a pesquisar o assunto. Vá em preta, para com esse nhan-nhan-nhan. Vá direto ao assunto. É meu filho. Está bem. A parte humana de Zeca foi destruída por Marta Morta. A sua parte mais vulnerável, porque ele praticava o bem. Pô, Vils, agora só há uma solução. Temos que fazer uma transfusão de sangue humano no Zeca. E com urgência. O quê? Sangue humano? Mas não basta o que ele já tem, tu queres estragar ainda mais o menino? Por que não sangue vampírico? Eu dou todo o meu sangue para salvar o meu filho. Não adiantaria, não adiantaria. Tem que ser sangue humano. E é preciso que você meta na sua cabeça que isso deve ser feito logo e com urgência. Bom, e ainda temos dois problemas. O primeiro é que eu nunca fiz transfusão de sangue, a não ser pelos métodos vampíricos sugando alguém. E o segundo é que, feita a transfusão, Zeca pode se tornar mais humano. Ou pior, pode deixar de ser vampiro. E você sabe disso. Tanto que eu escondi isso dele. Eu escondi. Eu temi que quando ele soubesse, ele escolhesse esse caminho e se tornasse humano de uma vez. Mas agora... Agora? Agora, do que Boris é manter o Zeca vivo ou deixá-lo morrer. A decisão é sua. E aí